E no vídeo de hoje vamos conhecer 3 smartwatches aí, os melhores custo-benefício para quem procura algo 5 ATM, que é uma proteção de água boa, 50 metros de profundidade. Então, esses aqui são os modelos mais baratos, de marcas boas, que vai te entregar muito, tá? Para quem precisa de smartwatch aí para natação, mergulho, esportes aquáticos para não ter dor de cabeça, tá? 5 ATM, é uma proteção excelente, 50 metros de profundidade, então você pode praticar qualquer atividade, esportes aquáticos aí, natação, qualquer coisa, tá? Então, a gente tem aqui modelos entre 140 a 240, tá? Essas aqui você consegue encontrar em algumas promoções até por 200. Valores de importação, vou deixar link dos 3 produtos, né, com o melhor preço aí que eu encontrar no AliExpress, vou deixar o link de lojas de confiança para vocês também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer conhecer, né, ver um review rápido entre eles aí, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tag. Bom, pessoal, vamos iniciar nosso vídeo aqui pelo modelo mais barato, tá? Aqui a gente tem o Mibro A1. A Mibro é uma subsidiária da Xiaomi, tá? Então, ele tem uma excelente qualidade, bons sensores para a prática esportiva, tá? Não tem GPS nenhum desses três, então você vai utilizar o GPS do celular, porém eles têm bons sensores aí para os modos esportivos, tá? Então, galera, esse aqui, o Mibro, ele é o mais basiquinho aí, né? Mas também ele está com um preço bem legal. Você encontra esse modelo entre 140 a 160 reais para fazer importação, tá, galera? No Brasil não, tá? Para fazer importação no AliExpress, melhor lugar para importar, onde eu vou deixar os links aí, tá? Então, ele tem uma tela, galera, de 1.28. Lembrando que os redondos aí sempre tem a tela um pouco menor, né? Então, ele tem uma tela de 1.28, um ponto que, para mim, não é tão legal nesse smartwatch. A resolução dele, eu não acho uma resolução das melhores, tá? Porém, ele é para a prática esportiva aí. Então, o intuito do vídeo é mostrar alguns 5 ATM. Então, aqui, ó, tem os modos esportes. Tem muito, tá, galera? Muito modos esportivos mesmo. Tem vídeo completo mostrando tudo isso desse modelo aqui. Vou deixar aí nos cards, tá? Aqui, ó, aqui a gente tem o registro, né, dos exercícios que fica. O diário, né, que é caloria, minutos, passos, né? Por aí vai. A distância. Tem os batimentos cardíacos. É, oxigenação do sangue. Tem o modo, né, de monitoramento do sono. Tem aqui, ó, pressão. Esse daqui é aquele... Não, o de cima, né? O pequeno de baixo aqui, ó. Esse aqui é aquele exercício respiratório, tá, galera? Que tem quase todos aí, né? Que na realidade é um exercício para relaxamento. Esse MIT aqui é, na realidade, registro também de atividades físicas. Ele tem o controle de música com volume. Você pode dar play, pause, né? Passar as músicas. Tem um timer. Tem aqui alarmes que você pode configurar também, tá? E colocar aí para despertar. Para você encontrar seu smartphone. Recebe mensagens, tá? De todos os aplicativos que você quiser aí. Porém, ele não faz, não recebe ligações, tá? Ó, aqui a gente tem um cronômetro. Está em inglês aqui, tá, galera? Precisa traduzir. Tem o clima também. Preciso estar conectado. Tá? Aí aqui a gente tem as mudanças, né? Você pode ter aqui o controle do brilho. Para ele ter uma economia de bateria após tal horário. Tá? Vibração. Você consegue ter o controle da vibração aqui. A densidade da vibração. Tem umas que a maioria são tipo assim, né, galera? Você coloca lá fraco, médio e forte. Esse aqui não. Você tem um controle mesmo. Então, é bem bacana esse daqui, tá? Achei bem interessante. Vamos lá para o final. Ó. Aqui, ó. O modo noturno, né? Aqui mostra a conexão. A linguagem aqui você também consegue mudar. Ó, ele tem o português Brasil, tá? Então, você consegue colocar em português aqui. Opa. Isso. Olha aqui, ó. O modo economia de bateria. Ele vai... É... Clicando de novo, tá? Clicando de novo, você volta. Se você clicar no de baixo, ele vai direto para o modo esportivo. Então, ele tem dois botões aí, ó. E dando um outro clique, ele não faz nada. Se você clicar no de cima, ele volta para o menu. Mais um clique. E ele cai aqui no... No... Na parte inicial, tá, galera? Ó. Da esquerda para a direita, você entra nos atalhos. Ó. E da direita para a esquerda, os mesmos atalhos só mudam a ordem, tá? Dando um clique, você volta. De cima para baixo, a gente tem mais alguns atalhos aqui, tá? Que você pode controlar o brilho, desligar, né? Ir nas configurações, colocar uma senha, encontrar seu smartphone, se você caso perder, né? Mas tem que estar próximo, né? Não adianta também, se não estiver na distância do Bluetooth. E tem essas configurações básicas. E de baixo para cima, você tem a parte, o atalho de mensagens, tá? Se você segurar na tela, aí você consegue trocar as hotfaces. E tem mais hotfaces no sistema. Aqui você consegue colocar, deixar quatro, tá? As do sistema e mais uma, tá? Ó. Então, ele é o mais básico, porém ele é o mais barato, né, galera? Mais básico, mais barato. O interessante é que ele é o smartwatch aí hoje, que eu acredito ser o mais barato com 5 ATM. Porque você encontra aí por 140 reais. Depois, galera, a gente tem o diesel, tá? O diesel. Essa versão aqui é a versão sport, tá, galera? Então, o diesel, o que é o interessante dele? Ele também tem 5 ATM. O valor dele tá entre 200. Vamos ver, tá? Entre 190 a 210, você encontra aí, tá? Nos links que eu vou deixar aí do AliExpress. Vou encontrar os que estão nas promoções aí. Vou deixar para vocês, tá? Eu estou falando entre 190 a 210, porque pode variar. Às vezes eu encontro um link aí que está na promoção de loja boa. Lógico, da loja oficial. Deixo para vocês, mas pode ser que a promoção acabe e ele volta para o preço normal. Então, é isso. De 190 a 210. O interessante é que esse aqui já tem uma resolução incrível, né? Muito boa. Ó. Boa construção também. Ele é todo em plástico, assim como o Mibro também é todo em plástico. Por quê, galera? Esses smartwatches voltados para o sport, eles têm a tendência de usar essas ligas de plástico. Para geralmente ser mais leve, tá? Então, é para isso mesmo, tá? É a intenção. Não é para economizar, é por nada disso. Eles são bem leves mesmo. Você nem percebe que você está com isso aqui no pulso, tá? Então, tem as watch faces aqui. Algumas watch faces interessantes. No sistema tem mais de 100 watch faces, tá? Bom, o legal desse aqui é que você já tem um menu mais bacana, tá? Então, vamos ver aqui, ó. De cima para baixo tem as mensagens. O atalho, então, invertido, né? De baixo para cima você entra no menu. Então, ele tem esse menu aqui bem colorido, bem bonito. E você pode trocar também, ó. Cadê aqui, ó? Estilos de menu. Você tem dois estilos de menu. O outro é esse lista, tá? Da esquerda para a direita tem aqueles atalhos básicos, né? E aí você vai ter o brilho, vai ter o modo noturno, bateria. Aqui é para você movimentar o pulso e ele ligar. Então, você pode desligar aqui diretamente no smartwatch. Tem uma lanterninha aqui. Isso aqui para mim é inútil. E as configurações, tá? Aqui, galera, ó. Esquerda, da direita para a esquerda, atalhos. Atalhos básicos, tá? Dando um clique aqui, ele volta. E de baixo para cima, você entra no menu. Então, aqui, ó. Tem treino respiratório. Encontrar os... Opa, vamos começar lá do início, né? Atividades diárias. Então, aqui é o registro de atividades diárias. Da esquerda para a direita, você volta, tá? Frequência cardíaca. Oxigenação do sangue. Monitoramento do sono. Modos esportivos. Aqui, você já consegue... Já tem o natação aqui também, ó. Tá? Modos esportivos. Lembrando, galera, que quer ver tudo completinho desse smartwatch, vou deixar no card aí o vídeo completo dele, tá? Registro de treinos. Está sem registro. Alarme. Você pode configurar também. Tudo conectado. Não conectei os três, tá? Clima. Você precisa estar com o aplicativo. O Mibro, o uso aplicativo da Mibro. O Dizel, o uso aplicativo da Dizel. Então, são aplicativos próprios da marca. Isso é bem legal nesses modelos aqui. Então, a gente tem o cronômetro. Temporizador. O player de música, né? Interessante que não tinha no Mibro. Esse aqui, ele tem a câmera, né? Então, você pode tirar uma foto remota. Você coloca seu celular longe lá. E, clicando nele aqui, né? Dando um toque nele aqui. Você consegue tirar uma foto. E o treino respiratório. Encontrar o telefone móvel. Aqui tem o ciclo fisiológico das mulheres também. Outra coisa, assim, que ele tem a massa, né? Do Mibro, né? E aqui a gente pode controlar. O tempo de brilho é de tela acesa. Você pode alterar as hotfaces por aqui. Estilo de menu. Intensidade de vibração. Esse aqui, ele tem três, né? Como eu mencionei antes. Idioma. Aviso de saúde. Você consegue colocar alguns alertas aqui. O sedentarismo, né? Liberar água. Ritmo cardíaco. E alcançar as metas, né? Aqui o bateria é um modo de economia também. Que ele vai reduzir tudo aqui. O código QR pra baixar o aplicativo. Desligar. Restaurar de fábrica. Tá, galera? Isso é o que tem nas configurações. Então, basicamente, é isso. Esse daqui é o diesel, né? Só que ele é um modelo quadrado. Ele tá um pouquinho mais caro aí, né? Tô colocando na ordem de preço também. Mas é um outro bom smartwatch com 5 ATM. Por último, galera. A gente tem aqui uma smartband. Por que que eu coloquei essa smartband? Porque ela tá num bom preço, tá, galera? Essa aqui é uma smartband, né? Huawei Band 7 ou Huawei Band 7. Eu já ouvi tantas pronúncias que eu não me arrisco dizer qual que é a certa. Mas é uma empresa muito boa aí. Que tá na briga aí com as maiores, né? E o que que é legal nessa pulseira, galera? Ela tem aqui uma tela de 1.47 AMOLED, tá? E a bateria dura 15 dias. Ó, não falei aqui do diesel. Mas a bateria do diesel, galera, dura 10 dias, tá? Uma bateria de 260 mAh e uma tela de 1.69. A do Mibro, a tela é de 1.28. Bateria de 270. E dura 10 dias também. Então, o diesel e o Mibro, cerca de 10 dias. Um com bateria 260, outro com 270. Mas a durabilidade é praticamente a mesma, tá? A Huawei Band, ela já tem uma duração maior. 15 dias, tá, galera? 15 dias. Ó. E pode durar até 25, tá? Dependendo do uso mais básico. Então, ela tem uma boa construção. Aqui ela já... Ela também é de plástico, ó. Vai ser um material plástico de muita qualidade, tá, galera? Mas é muita qualidade os produtos dessa marca, tá? Não se engane aí pelo plástico, tá? Vamos abrir aqui, ó. Então, ele tem uma tela AMOLED. Isso aqui já é uma grande melhoria, né? Mas é uma Smart Band. Então, aqui, ó. Da direita, da esquerda pra direita, a gente entra nos atalhos aqui. Tem o player de música, tá? Aqui. O clima, né? Precisa de estar conectado. Batimentos cardíacos, né? Ó, oxigenação no sangue. Batimentos cardíacos. Tá mostrando o último ali. E da esquerda pra direita, a mesma coisa. Só muda a ordem dos atalhos. Dando um clique, a gente volta, tá? De cima pra baixo. A gente tem aqueles atalhos básicos também, né? É a vibração, modo noturno, encontrar o smartphone, alarme e configurações, tá? Mais um clique, a gente volta. E de baixo pra cima, a gente tem aqui, ó. Opa, pera aí. De baixo pra cima, a gente tem o atalho de notificações. Dando um clique, a gente entra no menu. Menu de treino, galera. Esse aqui tem mais de 100. Cerca de 100, tá? Então, aqui tem poucos, mas você consegue acrescentar, tá? Então, você vai entrar aqui. Não, não é no outros, não. Opa. Tem uma forma aqui que você consegue acrescentar mais treinos, tá? Ó. Então, aqui você pode colocar e vai colocando um monte aí, tá? Então, aí, só que você não consegue colocar todos os 90 e poucos que tem aqui. Então, você tem que remover alguns e colocar os das suas preferências, tá, galera? Essa é a diferença. Vamos dar um clique aqui, ó. Então, a gente tem aqui treinos. Registro de treinos. Tá sem registro. Status de treinos, né? Então, tem vários gráficos aqui. Frequência cardíaca. Oxigenação do sangue. Registro de atividades. Sempre tem bastante informação quando você entra. Então, fica gráficos, informações. Monitoramento do sono. Vida saudável. Precisa estar conectado. É uma outra atividade aqui. Estresse, né? Ative os testes automáticos de estresse. Você vai ter que estar conectado. Exercício respiratório. Você consegue ter o controle da música aqui que eu já mencionei. Notificações, clima, cronômetro, temporizador, alarme, tem uma lanterna. Encontre o seu telefone, tá? Aí, aqui você tem os mostradores. Tela sempre acesa. O legal é que você tem aquela função de deixar a tela sempre acesa. Favoritos. Aqui, ó. Brilho. Então, essa aqui você tem várias configurações. Favoritos, você consegue mudar os atalhos lá, tá, galera? Configurações de brilho. Configurações de toque, né? Na tela. E aqui, configurações avançadas. Tá? Então, a Huawei Band, ela tem muitas configurações. Elas estão aí brigando com a Mi Band 7, né? Mi Band 7 Pro. Porque ela tem uma tela maior. Mas é uma pulseira. Então, é pra quem gosta de pulseira, né? Quem gosta de relógio, tem que escolher entre os dois ali. Vibração, modo não perturbe. Senha. Configurações de treino. Então, tem diversos tipos de configurações de treino, tá, galera? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas no vídeo completo dela, que tem no canal, eu explico um pouco mais. Sistema e atualizações. E aqui sobre, tá? Também uso seu aplicativo próprio, tá, galera? Então, quer saber mais de qualquer um desses? Eu mostro o aplicativo. Eu mostro detalhes de cada funções nos vídeos específicos de cada um. Vídeo completo e vídeo de review, tá, galera? Aqui, é só pra dar uma dica pra quem quer comprar algo, né, barato. 5 ATM, eu indico, entre esses três, tá, galera? Então, não sei se eu mencionei o preço da Huawei Band. Ela tá aqui em torno de 200 a 240 reais. Vou deixar os links na descrição também. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só comentar aí que eu respondo todos, tá? E até a próxima. Fui.